Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Que ela me ligou de madrugada, em casa ela quer brotar Hoje é seu dia de sorte, menina, então vem pra cá Vou te papar, te botar, te papar, te botar Vou te macetar com força na tua chota, eu vou tacar Vou te papar, te botar, te papar, te botar Vou te pa assentar com força na tua chota, eu vou tacar Pra chota na tua chota, eu vou tacar Pra chota na tua chota, eu vou tacar Paralys E aí DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo É assim ó, essa é só mandava DJ Patrick, DJ Essa é só mandava Rapaz, rapaz, rapaz